Oito horas, seis minutos, muito bom dia pra você. Hoje é segunda-feira, dia 18 de junho. Começa agora mais uma edição do TV Mar News. Lembrando que você acompanha o nosso programa também ao vivo pela internet, com muita qualidade, no endereço www.gazetoweb.com, também no nosso canal no YouTube, através da nossa página no Facebook. E é claro, utilizando o aplicativo da TV Mar. Baixe o nosso aplicativo, é de graça, assim você consegue acompanhar toda a nossa programação. E nos ajude a fazer o TV Mar News, utilizando as nossas redes sociais, que já estão aí na telinha pra você, oito horas, sete minutos. Vamos começar o programa de hoje, dando uma olhadinha como é que está o tempo, na manhã desta segunda-feira, nas imagens dele, o carequinha Márcio André, que mudou o visual, ficou muito legal. Parabéns ao Márcio, agora muita gente começa a semana na bronca com a seleção brasileira. O empate com a Suíça deixou muita gente com o nariz torto. Eu vou ser muito sincero com vocês. O Neymar ainda está se recuperando. Foi a estreia. E quer que eu diga uma coisa pra vocês? Foi bom! Como assim, Mauro? Foi bom empatar na estreia? Não foi bom, não. Foi ótimo. Sabe por quê? Tira o salto alto. E agora a obrigação muda. E vamos lá. Tá aqui, ó, na telinha pra você. Muito obrigado, José. Um beijo à Renata Paz, assessora nota mil do nosso estado. E já, já uma história sobre tijolo premiado. Daqui a pouco os detalhes. Mas antes, nós vamos começar o programa com uma reportagem feita por este homem aqui, o repórter mais bonito da América Latina, que vai falar sobre economia. Um beijo pra você, Fernando. Atenção, microempreendedor individual, pequeno empresário, microempresário. Olha, essa notícia é excelente. É que a Receita Federal, pra você que tem alguma pendência, está devendo algum imposto, a Receita Federal, tem sim a grande oportunidade de honrar essa dívida. E é exatamente por isso que nós estamos aqui, ao lado de Luiz Henrique Cavalcante, que ele vem trazer todas as dicas para que essa oportunidade não se deixe passar. Não é, Silvio? Exatamente. Bom dia a todos. Bom dia aos telespectadores. É uma oportunidade fantástica. O governo lançou o PERT, que é o Programa Especial de Regularização Tributária, que aí vem com a grande possibilidade daqueles empresários que necessitam e têm algum tipo de dívida junto ao Simples Nacional, para que eles possam se regularizar enquanto é isso. É especial a atenção que essa oportunidade é só até o dia 9 de julho. Então, por isso, empresários, é preciso que vocês se organizem e acabem aderindo ao parcelamento até essa data, o dia 9, porque não vai ser prorrogado. São beneficiários desse parcelamento os MEIs, microempreendedores individuais, as microempresas e empresas de pequeno porte. Então, é importante que haja essa adesão, porque não vai ter uma nova oportunidade e aí vocês vão poder ter esse parcelamento com grandes benefícios. Então, ou seja, na hora que optar pelo parcelamento, existem três modalidades que vocês podem adquirir, que os empresários podem adquirir. A primeira é através de um pagamento de uma parcela única, que você faz esse pagamento e já, vamos dizer assim, se livra de toda essa despesa, dessa dívida com o Simples Nacional. Você pode também dividir isso em até 145 parcelas ou em 175 parcelas. Isso é fundamental que, quanto mais rápido, vamos dizer assim, você faça esse pagamento, mais descontos os empresários eles terão. Então, o ideal é que possa se pagar de acordo com a característica da empresa, porém, quanto mais rápido for o pagamento, através, principalmente, dessa parcela única, vai ser melhor para a questão dos descontos que vai ter, tanto relacionado aos juros, às multas e também aos encargos, que podem incluir também os advocatícios. Que pode chegar até a 90% de desconto. Que pode até chegar a 90% de desconto, principalmente nessa primeira modalidade de parcelamento único. É importante que, quando for aceito esse parcelamento, inicialmente tem que se fazer um pagamento de 5% do total da dívida. Mas esse 5% pode ser pago em até 5 vezes. E é importante que, no momento que esse empresário conseguir, de fato, fazer o parcelamento, ele não atrase, pague essas parcelas, porque, senão, a questão do parcelamento, ele não vai ser computado e realizado. Então, ele vai perder essa oportunidade. A partir do momento que esse empresário, ele se regulariza, faz o parcelamento, ele vai ter a possibilidade também de voltar a ser enquadrado no Simples Nacional. Então, lembrando que esse enquadramento, ele vai ser contemplado só no dia 1º de janeiro de 2019. Mas a solicitação, ela já pode ser feita e o empresário, ele pode, de fato, voltar a ser enquadrado no Simples Nacional. Para maior esclarecimento, quais os canais que você coloca à disposição do contribuinte? Nós temos aqui o 0800-SEBRAE, que é 0800-570-0800. E também, para os empresários que tiverem dúvida ou quiserem fazer o parcelamento, podem procurar a Sala do Empreendedor. A Sala do Empreendedor é uma grande parceria entre o SEBRAE e o município, os municípios alagoanos. Aqui em Maceió, por exemplo, nós temos três salas de empreendedor. Um ano no Shopping Popular, um no Shopping Pátio, no JÁ, e no Maceió Shopping, também no JÁ. Lembrando que o parcelamento, ele pode ser feito na forma online, através do site do Simples Nacional e do ECAC da Receita Federal. Com as imagens de Chico Nogueira e Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Ardoli Melo, no Canal 25 da NET. Muito bem, obrigado ao nosso querido Fernando Palmeira. Já são 8 horas e 13 minutos, eu estou muito feliz porque a gente vai falar agora de uma iniciativa premiada que faz bem para todo mundo. A Agresti Saneamento, empresa do grupo Iguar Saneamento, responsável por serviços de captação e tratamento de água em 10 municípios alagoanos, desenvolve um projeto de reaproveitamento do lodo gerado no tratamento de água para a fabricação de um tijolo ecológico. Olha que legal, e para falar mais sobre isso, eu vou me arriscar aqui a falar o nome dele, que o nome dele é Internacional. Eu recebo com muito prazer o... Atenção, gente. A Daiton Barbosa. Se eu errei, me perdoa. Ele que é analista de meio ambiente da Agresti Saneamento. A Daiton, vem para cá. Muito bom dia. Parabéns pela iniciativa. Fantástico. Começar a semana dando esse presente para os nossos telespectadores é motivo de muita felicidade. Conta para a gente como é que nasceu esse projeto tão interessante. Bom dia mais uma vez. Bom dia. O projeto do lodo, ele foi estartado em 2014. A Agresti Saneamento, ela viu a necessidade de fazer o caminho correto com esse resíduo, que seria para um aterro sanitário. Daí veio a necessidade de entender melhor como que a gente poderia fazer um projeto sustentável. Então, a gente hoje acondiciona, no caso, desde 2014, esse lodo que faz parte do processo de tratamento d'água em bolsas, chamados bags, grandes bags. E esse lodo, ele é desidratado. Uma vez ele é desidratado, depois de todo o processo de tratamento d'água, ele é levado para cerâmicas credenciadas e aí sim, ele é aditivado com a argila que normalmente é utilizada para fazer os tijolos e tem aí o resultado do tijolo ecológico. Puxa vida, parece tão simples, né? É, mas a logística é bem complexa. O Márcio André vai mostrar para vocês aí, em detalhes. Olha aí que legal, obrigado a Josiel, nosso diretor de TV. Engraçado que todo mundo fala, mas será que é porque é de lodo, não sei o que, é diferente? Não, gente, olha aí a imagem. É um tijolo como qualquer outro, só que esse é totalmente ecológico. Agora, fala desse cidadão que está do lado, esse troféu maravilhoso que vocês ganharam. Exatamente. Na modalidade inovação e sustentabilidade, nós somos reconhecidos pelo IMA, um órgão fiscalizador e atuante aqui no governo do estado de Alagoas e todo o processo que ele já faz. E nesse quesito, nós somos surpreendidos com a informação de que a empresa, ela tinha sido escolhida em um projeto de inovação e sustentabilidade para que fosse homenageada pelo IMA nesse projeto. Então, a gente foi realmente acolhido com essa informação e com todo esse prestígio. Qual é o tamanho da satisfação de fazer parte desse projeto lá da Grécia de Saneamento? Olha, saber que a gente trabalha numa empresa que, como o Grupo Iguá e a Grécia de Saneamento, uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, se preocupa em ser sustentável, já é uma satisfação imensa. E saber que um projeto tão inovador quanto esse, que ele tem uma atuação na construção civil e pode trazer um benefício muito grande ao meio ambiente, porque você reduz a exploração de jazida de argila, você consegue dar um destino correto e viável economicamente para esse resíduo, é uma satisfação imensurável. E é interessante demais esse projeto, gente, porque ele faz o que a gente chama do ciclo verde. Exato. Vocês fazem a economia sustentável circular de um jeito muito especial. Exatamente. A preocupação da gente é da hora que a gente faz a captação da água lá no Rio de São Francisco, até o processo de toda a adução, tratamento, inclusive nossas estações de tratamento operadas pela Grécia de Saneamento, é uma estação de circuito fechado, toda água que a gente faz a captação, ela não é desperdiçada, então ela entrou no processo, ela vai ter o seu final oferecido para a comunidade. E é interessante a gente dizer que nós aqui da TV Mar, dentro do programa Lagoas Empreendedores, já contamos a história da Grécia de Saneamento, estivemos lá, foi muito bacana, inclusive acho que a gente está devendo já uma outra visita para mostrar de perto, porque a gente citou a questão das bags, tudo isso, mas não com esses detalhes que você nos traz na manhã desta segunda-feira. Agora vamos falar um pouquinho da tua história, como é que você escolheu essa área tão bonita e que muda a vida de tanta gente, né? É interessante, quando eu entrei para trabalhar, principalmente no mercado da construção civil, eu entrei para cuidar da parte de segurança do trabalho, daí então, geralmente nessa área a gente sempre atua num setor chamado qualidade, segurança, meio ambiente e saúde. Então me apaixonei pela área ambiental. Então a gente sabe que enquanto nós, cidadãos em diversas partes do mundo, temos que se preocupar com o meio ambiente, porque é dele que vem a sustentabilidade, que não é só cuidar da preservação, e sim manter tudo que a gente tem hoje de recurso natural para as próximas gerações. Então isso me deu essa preocupação, eu vi a oportunidade e procurei me especializar na área. Hoje, formado em gestão ambiental em Pernambuco, atuando aqui em Alagoas, morando também em Arapiraca, uma cidade que eu gosto bastante, apaixonado pela empresa e pelo setor que eu estou trabalhando agora. Que legal, e nós aqui, esse nome diz muita coisa do trabalho que a gente faz, semana passada eu estive no primeiro congresso internacional de cidades lixo zero que aconteceu em Brasília. E uma das coisas que eu mais ouvi lá foi justamente isso que você falou, é você conseguir alternativas, não só a proteção do meio ambiente, porque a vida continua. Exato. Teve um caso lá, até quero dividir contigo e com nossos telespectadores, já aproveitando para mandar um beijo muito grande para todo mundo do Agreste aqui de Alagoas. Que é o seguinte, tem uma menina chamada Fê Cortez, ela tem uma iniciativa muito legal, depois você pesquisa. A gente já mostrou aqui. Legal. Ela, durante um ano, ela deixou de consumir o copinho plástico. Sabe o que aconteceu, Renata? Quando terminou o ano, ela havia economizado 1.568 copinhos plásticos. Então, o que ela fez a partir daí? Começou a divulgar essa iniciativa e fez um copinho de borracha que você usa para tudo. Está vendo? Ganhou prêmios, conseguiu o apoio da ONU e hoje viaja o mundo para divulgar isso. Eu acho que isso aqui que vocês fizeram, esse prêmio é mais do que merecido e o bacana, A gente nem imagina que aquela água tenha aqueles resíduos e por isso a importância do trabalho de vocês. Exato. É isso mesmo. A gente tem que sempre procurar fazer com que todo resíduo gerado, porque o foco é saber que nós que somos o causador do problema, temos também que trazer a solução para o problema causado por nós mesmos. Então, essa moça que conseguiu reverter essa quantidade de copos descartáveis, que também é um dos nossos projetos, a Igua Saneamento junto com a Grécia Saneamento vai deixar ainda esse ano de utilizar copos descartáveis. A gente tem esse problema também aí e sabe o quanto é grandioso o impacto do uso desses copos descartáveis e a gente também já está num projeto para deixar ainda esse ano de consumir copos descartáveis. Já que você está aqui, vamos falar também de uma outra iniciativa do McDonald's, né? Na Inglaterra, eles já deixaram de utilizar o canudinho de plástico para utilizar o canudinho de papel. E aí, o meio ambiente ganha também. Exato. Agora, me diz uma coisa que todo mundo que está em casa quer saber. A Grécia recebe um bom dinheirinho com isso aqui? Nada. Nada. É por termo de doação, as cerâmicas credenciadas são visitadas pela equipe da Grécia Saneamento e é feito tudo em estrutura. As empresas que recebem essa nossa doação têm que estar totalmente organizadas e com todas as licenças em dia para que receba essa doação e possa, enfim, ser uma parceira nossa. Então, a gente tem toda a preocupação de entregar a logística a esse parceiro para que ele possa, enfim, aplicar o nosso lodo, a sua matéria-prima e conseguir obter o tijolo aí hoje, que desde 2014, que o projeto foi estartado, a gente já passou de 6,8 milhões de tijolos já empregados à área de construção civil diretamente. Puxa vida, e eu acho que o mais fantástico de tudo isso, eu te falo isso com muita sinceridade, é que vocês estão começando a mudar a cultura num lugar como é o nosso Estado, que durante muito tempo queimou tudo, não havia reaproveitamento de nada e vocês dão uma contribuição fantástica para mudar essa cultura. Parabéns mesmo. Obrigado. Sempre que possível, volte aqui à TV Mar. Márcio, mostra de novo aqui, Josi. Quero aproveitar e mandar um beijo para todo mundo da Grest Saneamento. A Ângela, né? Isso. Ângela, você está me devendo uma visita aqui, que eu fui lá. Você acredita que a Renata Paz fez um sanduíche aquele dia? Mortadela com queijo Minas. Não, era queijo manteiga, né? Queijo manteiga. Essa região é manteiga. Ali é top, né? É aquela goiabada cascão que o Márcio gosta demais. Como é teu nome? Matias. Desculpa, eu não entendi. João Batista. João Batista. Muito obrigado pela presença. Vamos fazer o seguinte, já que está ao vivo, a Renata vai me matar, mas não tem jeito. Está ao vivo. João, vem para cá. Renata, vem para cá. Só para a gente fazer uma imagem rápida. Se disser, você fala, não, eu fui obrigado a mostrar. Venha, rápido. Só para a gente ir para o intervalo. E mais, você é que vai chamar o intervalo para a câmera 2. Certo. João, muito obrigado pela presença, Renata. Um beijo e parabéns pelo trabalho. Câmera 2. Vamos para o nosso intervalo. Fala o jeito que você quiser. O programa é teu. Tá bom, então. Agradeço a oportunidade. A Grest Saneamento é uma empresa que está de portas abertas. para receber todos os cidadãos do Agreste e também aqui da capital. É uma empresa que tem o maior orgulho de estar atendendo a Lagoas. Então, vamos para os nossos intervalos. Maravilha. Até a volta.